E a crise política pela qual tem passado o país também preocupa a Universidade Federal de Goiás. E por isso, o reitor da UFG e professores se reuniram hoje em um debate sobre a crise e as consequências dela para o Brasil. As manifestações contra o governo e os movimentos favoráveis à permanência da presidente do Brasil serviram de inspiração para o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação e a Associação de Pós-Graduandos, que estão promovendo uma série de debates com temas de destaque na atualidade. O auditório do Instituto de Química da UFG foi palco para o debate sobre a crise atual no Brasil e suas consequências. Esse tema é um tema que vai determinar todos os outros, inclusive. A depender do que acontecer no país nos próximos dias, os outros debates vão ter assumido um outro caráter. Ao invés de ter um caráter de formação, ele vai ter um caráter muito mais de reivindicação. Porque nós vamos passar a viver um momento onde esses eventos, esses temas, eles serão com certeza atacados pelo novo governo. A distorção da mídia, os caminhos para um possível impeachment da presidente Dilma e a possibilidade de um golpe contra a democracia, foram temas abordados pelos debatedores. Para eles, o momento em que o Brasil enfrenta é resultado de uma crise mundial que já atingiu outros países em diversos momentos da história. As consequências desse conflito ainda são desconhecidas. O reitor da UFG, professor Orlando Amaral, acredita que a instituição precisa acompanhar os próximos passos da política nacional. Nosso dia a dia está centrado no diálogo, na diversidade das opiniões, no embate de ideias. E é isso que a gente quer fazer aqui e o que deveria ser feito nos outros meios de comunicação, sobretudo, de uma maneira como fazemos aqui. O que a gente tem visto nas entrevistas, nas rodas de conversa, nos programas de televisão, no rádio, são abordagens muito unilaterais, sem mostrar os dois lados ou os vários lados de uma questão tão complexa como essa.